Salve, salve galera! Pra quem não me conhece, meu nome é Thalisson Santos e seja muito bem-vindo a mais esse vídeo. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês duas entradas que eu fiz e lucrei mais de R$ 1.500,00 em apenas 11 minutos, tá bom? Então acompanha o vídeo aí, tá? Nesse momento eu tô aqui em Minas Gerais, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Esse lugar aqui é muito bonito, galera. É Lagoa da Pampulha, Minas Gerais. Olha isso aqui, galera. Isso aqui é lindo demais, velho. Você tá doido? Enfim, pessoal. Só queria mostrar mesmo. Fiz questão de gravar esse vídeo aqui porque esse lugar é muito top. E eu já ia me esquecendo. Coloca aqui abaixo nos comentários as perguntas que você gostaria de fazer pra mim. Pode ser pergunta relacionada ao mercado financeiro, pode ser pergunta relacionada à minha vida pessoal, enfim. Eu vou pegar as melhores perguntas e vou estar respondendo no próximo vídeo, tá bom? Vou pegar aqui as perguntas aqui dos comentários, tá bom? Então pergunta à vontade aí, tá bom? Que no próximo vídeo que vai sair terça-feira eu vou estar respondendo as perguntas de vocês, tá bom? Então vamos pro vídeo. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como eu consegui fazer mais de R$ 1.500,00 de lucro em apenas 11 minutos de operações, pessoal. É isso mesmo, tá bom? Então bora lá que eu vou mostrar pra vocês a estratégia que eu utilizei, tá bom? Então, sem enrolação, vamos pro vídeo. Olha só, galera. Aqui, ó, era no dia 10 do 5. Hoje é dia 14 do 5, tá bom? Deixa eu até colocar em horário de Brasília aqui pra não ter dúvida nenhuma. Esse vídeo aqui já tá gravado, tá, pessoal? Já deixei ele aqui gravado. Porém, eu só tive tempo de fazer ele hoje, tá bom? Só tive tempo de gravar por cima hoje. Tá aí, ó. Hoje é terça-feira, dia 14 de maio, tá bom? E esse vídeo foi gravado no dia 10, tá bom? 10 desse mês, 10 de maio. Então, vamos lá que eu vou adiantar um pouquinho aqui pra vocês, tá? No minuto 4. Olha só, pessoal. Eu estava aqui com R$ 562,00 na corretora Pocket Opt. Antes que alguém me pergunta, pessoal, eu tô testando a Pocket Opt ainda, tá? Eu já fiz saques nela, porém, eu não gosto muito de gravar stories porque ela é uma corretora que eu tô testando ainda, pessoal. Eu não tenho 100% de segurança nessa corretora aqui, tá bom? Por isso que eu não fiz um vídeo ainda explicando sobre ela e tal. Mas, enfim, bora lá que a intenção do vídeo aqui é mostrar as operações pra vocês, tá bom? Eu estava aqui no ativo GBPCHF, tá bom? E nesse exato momento aqui, ó, eu vou fazer uma entrada de R$ 281,00, tá? Eu dividi essa banca aqui, ó, em duas operações. Vou pegar pra 15 minutos. Pera aí, deixa eu tirar o áudio aqui porque senão vai dar conflito no áudio. Olha só. Aí eu marquei ali, ó, 14 minutos. E aí eu fiz o primeiro put ali, ó. Pode ver que ela demora bastante pra processar a ordem. Isso aqui já é uma desvantagem, tá bom? Porque é meio complicado, né? Pra gente tem que bater o dedo e já aprovar na hora. No momento, pessoal, eu estava pagando ali 71%, tá? Deixa eu abrir o MT4 aqui que eu vou explicar pra vocês porque que eu fiz essa entrada aqui. Eu até coloquei aqui, ó, entrada de R$ 562,00. Foram duas operações de R$ 281,00, beleza, pessoal? Tá aqui, ó, o vídeo, ó, R$ 281,00. Só você colocar aqui, ó, R$ 281,00 vezes 2. Aí, ó, R$ 562. Por isso que eu coloquei no MT4 aqui, ó, entrada de R$ 562,00. Pessoal, por que que eu fiz essa operação aqui? O mercado estava lateral, tá? Eu já expliquei pra vocês uma estratégia das bandas de Bollig, tá bom? Quem não assistiu, eu vou deixar aqui na descrição abaixo o vídeo da estratégia, tá? Então, galera, por que que eu fiz essa operação aqui? Porque ela tocou na banda de Bollig 3.0. Outro motivo, por que o mercado estava lateral, tá bom? Você pode perceber que as bandas de Bollig estão bem juntinhas, tá? Quando as bandas de Bollig estão um pouco mais separadas, está uma tendência, tá bom? É sinal de tendência, tá? E quando as bandas de Bollig estão bem juntinhas, é sinal que o mercado está lateral, tá bom? Outros indicadores aqui eu utilizo pra identificar isso, o RSI, por exemplo, tá? Quando o RSI sai fora um pouquinho aqui, ó, é sinal que pegou uma pequena tendência de baixa. E foi o que aconteceu aqui nesse caso. Mas eu não vou entrar muito em detalhe não, pessoal, porque senão o vídeo vai ficar muito grande, tá bom? Então, vamos lá. Por que que eu fiz essa venda aqui no GBP-CHF? Eu fiz por quê, galera? Porque tocou também, ó, num fundo que teve ali atrás, ó. Tá vendo? Numa resistência, tá bom? Tocou nessa zona de resistência. Pode perceber que tinha uma zona de resistência aqui, ó. Ele bateu, respeitou, a próxima vela desceu. Bateu, respeitou, a próxima vela desceu, tá bom? Porém, eu não quis arriscar pra próxima vela porque o mercado tava pouco volátil, tá bom, pessoal? Tava bem devagar mesmo. Pode perceber que as velinhas estão bem pequenas. Por isso que eu peguei pra 14 minutos, tá bom? Então, quando bateu nesse limite aqui, ó, quando bateu nessa linha aqui, eu fiz um put pra 3 velas. No caso, 1, 2, 3, 15 minutos. Acabou nessa exata vela aqui, ó, tá bom, ó. 1, 2, 3. 3 velas, eu fiz um put pra 15 minutos. Porque eu só analiso o gráfico de 5 minutos. Então, cada vela dessa daqui são 5 minutos, tá bom? Então, esse foi o motivo da minha entrada, tá? Tocou na banda de bolig 3.0. E eu me baseei também por esse fundo aqui, ó. Aí me deu uma segurança maior de jogar 562 dólares em apenas uma operação. Então, pessoal, vamos lá que eu vou continuar o vídeo pra vocês aqui, tá bom? Aí logo em seguida, em 4 minutos e 20, eu fiz outro put, tá bom? Porque subiu um pouquinho mais. Olha só, hein? Subiu um pouquinho mais e nesse momento eu vendi. Olha lá, demorou um pouquinho pra provar a ordem, tá bom? Aí, ó. Aí, galera, eu fiz dois put. Pessoal, esse aqui é conta real, tá? Esse aqui não é conta demonstrativa, não, tá bom? Quem não assistiu meus stories lá, assiste lá no meu Instagram, tá bom? Me segue lá. Thalisson Underline Trader é o meu Instagram, tá bom? Que eu mostrei essas operações aqui. Tem até um story em destaque lá. R$1.577,00 em um dia, tá? Tá lá, R$1.577,00 barra um dia. Eu mostrei essas operações aqui, tá bom? Então, pessoal, vamos lá. Olha aí, ó. Ainda mostro o MetaTrader na hora, tá bom? Olha lá, ó. Bateu na banda de bole de 3.0, tá? E tocou naquele fundo lá. Então, eu fiz um put pra 3 velas, tá bom? Então, vou adiantar o vídeo um pouquinho aqui pra não ficar muito longo, porque foram aí 15 minutos de operações, tá bom? Mas se for colocar o tempo mesmo, pessoal, que eu operei, eu analisei o gráfico no máximo em 11 minutos. Por isso que o título tá aí. Como que eu fiz mais de R$1.500,00 em 11 minutos, tá bom? Porque eu só analisei o gráfico em 11 minutos e já decidi a minha entrada. A partir do momento que eu fiz a minha entrada, eu já saí fora da frente do computador. Eu não fiquei mais acompanhando o trade. Aí eu só voltei quando tava acabando. Então, não conta esse tempo que o trade tá rolando, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Vou adiantar o vídeo aqui um pouquinho. Em 18 minutos e 46 minutos. Pode perceber, ó. Pode perceber que ele começou a querer voltar um pouquinho aqui, ó. Mas eu peguei pra 3 velas. Ou seja, tem essa vela aqui e a próxima vela ainda. Tá bom? Olha só. Aí falta 2 minutos. Acabei pegando ainda por um tempo menor, tá bom? Então, ou seja, só me restaram aí 2 minutos e meio. Aliás, só me sobraram aí 2 minutos da próxima vela. O certo mesmo era 3 velas certinho. Mas a boca de option não disponibiliza o tempo certo igual a binária. Tá? É só o tempo. Só pode determinar o tempo ali que ela estipula pra você. É igual a e-option. Tá bom? Só dá pra escolher o tempo que ela estipula. Já na binária você pode colocar o tempo que você quiser. Tá bom? Deixa eu adiantar mais um pouquinho o vídeo aqui. Ele falta 2 minutos pra acabar o trade ainda. Tá bom? Deixa eu colocar aqui em 18 minutos e 46. Olha só, pessoal. Nesse momento aqui, ó, faltava 15 segundos pra terminar a minha operação. Aí eu já concluí como vitória já, porque já tava longe, tá bom? Aí eu ganhei essa taxa aqui de cima, tá? Que eu peguei bem posicionado. E eu ganhei essa daqui de baixo também, que eu peguei um pouco mal posicionado. Aí finalizou? Tei. Ruinzão. Fui pra 961 dólar, tá bom? Agora vamos calcular o nosso lucro aqui, ó. Vou abrir aqui o site. Dólarhoje.com Dólarhoje.com Vamos calcular o nosso lucro, tá bom? Deixa eu só voltar o vídeo aqui pra gente ver quanto que eu comecei, tá bom? Olha só. Eu comecei no minuto 4, tá? Acho que no minuto 4. Cortar, cortar, cortar. Eu até tava gravando o vídeo aqui, ó. Aqui, ó. O link trade me bloqueou. Quem não assistiu, clica no link aí também abaixo na descrição. Que eu vou deixar o vídeo aí também, tá bom? Olha só. Eu comecei com 562 dólares, tá bom? 562 dólares e finalizei. Peraí, deixa eu colocar aqui na calculadora. 562,23 menos. Finalizei com 18 minutos e pouco. Aqui, ó. Deixa eu adiantar mais um pouquinho. Ainda faltava 13 segundos. Aí, ó. Finalizei com 961, tá? Então, 961,25. Totalizando aí um lucro de 399 dólares e 2 centavos, tá bom? Então, vamos abrir aqui o dólar hoje.com. Pra ver quanto daria esse lucro aqui, ó. Ó, o dólar tá... Ó, o dólar tá 3,97. Então, eu vou colocar aqui 399,02. 399,02. Então, se fosse hoje, tá? O meu lucro seria 1.584 reais e 11 centavos em 11 minutos de operações, pessoal. Eu achei uma entrada muito boa, cara. Eu achei aqui, ó. Eu analisei o gráfico aqui, tá bom? E achei essa entrada muito boa, cara. Tinha batido certinho aqui na 3.0, tá bom? E eu identifiquei aqui essa resistência. Por isso que eu tive a confiança de jogar aí 562 dólares, tá bom? Sendo assim, me deu um lucro aí de quase 400 dólares de lucro, tá? Só o lucro isso daqui. Em mais ou menos 11 minutos de análise, tá bom? Eu fui abrindo o gráfico e já identifiquei essa entrada ali. Demorei 11 minutos pra fazer essa análise e já joguei a banca toda nessa entrada porque eu confiei, tá bom? Então, claro, se eu quebrasse, era o risco que eu corri, tá bom? Mas não ia sair fora do meu gerenciamento porque todo o meu dinheiro fica depositado na Netele, tá bom, pessoal? Eu não deixo toda a grana na corretora, tá? Eu diversifico os meus investimentos. Eu coloco um pouco na IK, um pouco na Binomo, um pouco na Binari, tá? Então, eu coloco em corretoras diferentes, tá bom? E nessa daqui, tinha aquela quantidade de dólar lá, então, confiei na entrada, joguei tudo e deu bom. Me dando aí o lucro de R$1.584,11, tá bom? Então, pessoal, vou encerrar esse vídeo por aqui, tá bom? Segue essa estratégia aí que é muito boa. Não faça o que eu fiz. Lógico, tá, pessoal? Não faça o que eu fiz porque eu corri o risco. Se desse derrota aí, eu ia perder mais de R$2.000,00. Eu ia perder, tá? Se desse derrota. Então, eu assumi o risco, fiz a operação, deu bom, tá? Tô dentro do meu gerenciamento, tá bom, pessoal? Então, eu vou operar sempre no gerenciamento. Um pouco mais pra frente, eu vou gravar um vídeo um pouco mais detalhado sobre gerenciamento. Beleza, pessoal? Então, eu tô gravando esse vídeo aqui mais pra mostrar pra vocês como que eu fiz esse lucro, tá? E ensinar vocês pra fazer também. Seguir essa estratégia aí, tá bom? E é isso, galera. Me segue no meu Instagram, Thalesanonetrader. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Ative o sininho das notificações pro YouTube te avisar nos próximos vídeos. E eu vejo você no próximo vídeo aqui no YouTube. Um forte abraço. Para o sininho das notificações. E aí E aí